A presença do Bolsonaro. Ah, o Lula, desculpa, o Lula não é convidado. O Lula não pode. Você quer ver o Lula em Portugal? Ah, não vai poder. O Lula certamente vai ter uma princípio de panomonia. Ah, por princípio de panomonia, o presidente Luiz Silascio Luz não pôs de comparecer a Portugal. Parlamento português não pode receber um aliado de Putin. Ai, 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 vamos lá. Parlamento português não pode receber um aliado de Putin. Ai! Cadê o pessoalzinho do L? Lembra? Isso aqui é bom demais. Nada melhor do que um dia após o outro Vocês lembram a mentira, a falácia, a canalice da Globo Lixo Dizendo que Bolsonaro não era recebido em nenhum lugar do mundo O Bolsonaro isolou o Brasil Que Bolsonaro... O Lula veio para os Estados Unidos e foi uma desgraça, uma derrota A Janja nem se encontrou com a primeira-dama americana Pra você ter uma ideia O Lula vai a Portugal e dizem que amigo de Putin não é bem-vindo A putinha volta para o Brasil Mas diziam a Lixo que o Bolsonaro era o malvadão Faz o L, bando de vagabundo Faz o L aí, ó Parabéns, Portugal Parabéns Não é lugar de vagabundo em Portugal Sem contar que já falaram que é ladrão e amigo do Putin Inacreditável Aí você tem... Vou botar lá essa matéria, não sei se vocês viram Um português que está fazendo um trabalho sensacional lá em Portugal Ele falou isso aqui, ó Vai ser interessante, hein? Caros companheiros Queria dar-vos em primeira mão esta novidade A de que o ex-presidente brasileiro, nosso companheiro Jair Bolsonaro E o atual vice-primeiro-ministro italiano, Matheus Salvini Confirmaram a presença em Lisboa Para o grande evento da direita mundial Que vamos ter nos dias 13 e 14 de maio É uma excelente notícia Vai colocar Lisboa no centro da direita mundial Colocar Lisboa como referência da luta contra o socialismo Peraí, eu escutei bem isso aqui O Lula está sendo barrado E o Bolsonaro está sendo convidado Eu não sei se você escutou Peraí, eu escutei direito Peraí, peraí Como é que é o negócio? O presidente do Brasil é barrado E o ex-presidente é convidado Peraí, peraí Peraí, vai Peraí, peraí Caros companheiros Queria dar-vos em primeira mão esta novidade A de que o ex-presidente brasileiro Nosso companheiro Jair Bolsonaro E o atual vice-primeiro-ministro italiano, Matheus Salvini Confirmaram a presença em Lisboa Para o grande evento da direita mundial Que vamos ter nos dias 13 e 14 de maio É uma excelente notícia Vai colocar Lisboa no centro da direita mundial Bolsonaro em Portugal Uma excelente notícia Lula em Portugal O parlamento português não pode receber um aliado de Putin Cadê o babaca da Globo, Bonner? Bonner, fala aí Fala, Bonner Fala sobre o babaca da Globo Jornal Nacional O presidente Luiz Ilácio Bandido da Silva Proibido de entrar em Portugal Por se transformar em uma putinha Portugal decide em vez de convidar o Lula Convidar o Bolsonaro Como a referência da luta contra o socialismo Da luta contra o empobrecimento Da luta contra o globalismo Da luta contra o federalismo Da luta contra a ideologia de género Da luta pela dignidade de quem trabalha Contra aqueles que vivem à custa de quem trabalha A presença de Jair Bolsonaro De Matteo Salvini E de muitos outros dirigentes da direita europeia Marca Lisboa como um novo centro Um dos novos centros Da direita mais forte da Europa E uma das referências mundiais Da luta contra o socialismo Só podemos por isso estar orgulhosos Humildemente orgulhosos Daquilo que conseguimos até agora E do reconhecimento Que os nossos pares internacionais Neste momento Nos atribuem e nos dão Tornar Lisboa a referência da direita mundial É um enorme orgulho E por isso peço-vos a todos No dia 13 e 14 de maio Venham a Lisboa Juntem-se a nós neste enorme evento Que vai ser Congregar grandes líderes da direita mundial Vamos mostrar ao governo de António Costa Que estamos aqui para lutar contra o socialismo Aqui, como em Espanha Como em França Como na Alemanha Como no Brasil E como nos Estados Unidos Não nos deixaremos vencer Continuaremos a lutar E vamos mostrar em Portugal Que temos essa força Essa garra E essa alma Espero e conto com todos E que este dia Com esta notícia Da vinda de Jair Bolsonaro E de Matos Salvini Entre muitos outros A Portugal Seja um momento de enorme alegria Comunhão União e felicidade Para todos nós Caso espero Sensacional Vou tentar encontrar Que vai ter um princípio de panomunia Rapaz Vai ter princípio de panomunia Assim lá nos infernos Vai ser Cada semana É um princípio de panomunia Diferente Porque não dá Cada vez que fizer merda Vai ter um princípio de panomunia Diferente Mais ou menos isso Ai meu Deus do céu É bom demais É bom demais Vamos lá Ao menos a gente pode rir Se não já viu Aqui a gente mostrou Já isso aqui O Lula Lá na China Com hotéis milionários Somente ricos E o presidente Bolsonaro Junto com a sua comitiva Comendo sanduíche E os caras comendo lagosta Mas tudo bem Errado é o Bolsonaro Bota aí a Miriam Leitão Mais uma vez Atrapalhadas na visita à China Só a Miriam Leitão Que não sabia disso Bolsonaro diz aliados Que quer ser candidato ao Senado Falamos sobre isso Governo dos Estados Unidos Vê a fronta Em declaração de Lula Sobre Washington na China Então isso aqui é muito sério Porque o governo americano Viu E o que nós temos que prestar atenção Agora é o seguinte Eu não acredito Que nós venhamos a ter sanções No Brasil Não acredito nesse momento Ainda é cedo Por que Fábio? Porque vamos fazer uma análise rápida aqui Para a gente terminar a nossa live Os navios Iraqueanos Iraneanos Desculpa Que foram ali para o Rio de Janeiro Algumas cargas ali Que ninguém sabe o que é O que você acha Que estava dentro daquele navio lá Coloca aí Se você está por dentro desse assunto Aqueles navios Já tinham sanções Ou seja Se os Estados Unidos Tivesse um presidente De verdade Que nós não temos também Nós temos um banana podre Da Nica Que não sei Deixa eu ver Que horas são aqui nos Estados Unidos Agora é uma hora da tarde Quatro horas da tarde Em Washington Eu acho que o Biden já dormiu Já está dormindo Ele acorda onze E dorme às três e meia da tarde Então o Biden já deve estar dormindo Se nós tivéssemos um presidente de verdade Nos Estados Unidos Já teria dado problema Aquele navio Por quê? Porque aqueles navios São navios que já sofriam sanções Então qualquer país Aliado aos Estados Unidos Que venha receber aquele navio Seriam sanções automáticas Essa é a regra do jogo Só que o banana aqui Não fez nada Então o Lula Ficou grande O Lula viu Que ele pode fazer o que quiser Porque tem um banana nos Estados Unidos Então por isso Eu não acredito Que teremos sanções Por quê? Porque o próprio Navio não houve Agora também não vai ter E sem contar Que já existe sanções Na Europa Contra a Rússia no caso Então tem muitas sanções acontecendo Então eu acho que Vai ter um bate-papo primeiro Eles vão tentar Pegar o Lula de jeito E tentar fazer o Lula Botar a camisa de novo Volta Lula Volta Porque se você não voltar Vai dar merda Então vamos dar um puxão de orelha no Lula E vamos ver Porque o que eu tenho falado pra vocês Eu até fiz uma live sobre isso Toda a ação Tem uma reação O Lula A China A Rússia Agiram Agora Vamos ver qual será a reação Do mundo ocidental O que o mundo vai Reagir Com essas ações Do Lula Vamos ver o que será a reação Então é isso que a gente tem que esperar E tem que ficar ligado Eu tô ligado aqui nos Estados Unidos Todas as matérias que saírem Eu vou informar pra você O que tá sendo falado nos Estados Unidos Sobre isso Que é muito importante A gente ficar de olho Tá Hoje eu não pude fazer a live das duas da tarde Porque eu tô com um problema nas costas E eu tava Fazendo uma fisicoterapia Então eu não pude fazer as duas da tarde Mas amanhã voltaremos as duas da tarde E hoje às oito horas da noite Nós voltaremos pra falar sobre a CPMI A CPMI sai ou não sai? Amanhã O que que você acha? Hoje, oito horas da noite Vou chamar o nosso amigo Nosso amigo do Direita no Brasil E a gente vai tá junto Eu vou tentar toda segunda-feira à noite Trazer convidados Ter mais Pouco a pouco a gente vai crescendo Botando mais convidados Pra gente realmente Ter uma noite especial Segunda-feira à noite Porque sempre a gente faz lives Esse horário Muitas das vezes As pessoas estão trabalhando Muitas das vezes As pessoas estão ocupadas Então a gente vai continuar Vou tentar fazer todo dia Duas da tarde Todo dia Quatro da tarde E segunda-feira à noite Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês Que vocês tenham um dia maravilhoso Obrigado pelo superchat Obrigado pelo Pix Obrigado você que se tornou Membro do canal E muito obrigado Pessoal do Whatsapp Pessoal, se você não tá no Whatsapp ainda Entra no nosso grupo do Whatsapp Tá bom? Hoje eu vou fazer uma enquete lá agora Pra ver se as pessoas querem Que a gente abra o chat Uma vez por semana O chat O Whatsapp é fechado Ninguém pode falar Vou colocar uma enquete E a pergunta vai ser Vocês querem que a gente abra O Whatsapp Para comentários Uma vez por semana Se as pessoas disserem que sim Então eu vou abrir O nosso chat Então mais de mil pessoas Uma vez somente Por semana A gente vai abrir Se isso o povo quiser Se não quiser Fica assim como tá Mas o que a gente coloca A gente coloca os vídeos Nós colocamos tudo isso Pra lá pra te ajudar Tá bom? Então se você não está ainda No nosso Whatsapp Entra no Whatsapp Porque uma vez que encher Vamos fechar E ninguém entra mais Tá bom? Então Deus abençoe a todos Vejo vocês hoje à noite Pessoal Hoje à noite Entre no nosso canal Porque o Youtube Não vai te notificar Você tem que ficar ligado Nós vamos falar Um resumão E a matéria principal Teremos a CPMI Amanhã Vamos falar isso hoje Tá bom? Tchau, tchau Deus abençoe vocês Que você tenha um dia maravilhoso Não esqueça De sempre Orar pela sua família E orar pra gente também Tchau, tchau galera